E aí monstros, hoje é mais um vídeo meu e dessa vez estamos aqui de volta no Card Monsters pra fazer a segunda partida ou a segunda parte aí do evento da Rei do Dragão e a multidão sem fim contra o dragão preguiçoso dessa vez, eu vi até alguma hora, agora porra, alguém comentou que não tinha conseguido ganhar dele então talvez aqui ajude a como ganhar dele, né, beleza, ganhar recurso de prata vocês vão ver que eu fiz uma pequena modificação no deck, eu tirei aquela carta roxa que fazia growth, né, que era comum e botei um Frankenstein, já dei uma opadinha nele porque eu tinha recurso sobrando, né vou ficar com uma guarda real e vou ficar com um Frankenstein também fiz o upgrade aqui de um Guerreiro Wire, né, porque eu mudei a visualização de cartas aí na lateral vocês estão vendo que tá um pouquinho diferente, achei que assim fica mais bonito, né não sei, coloquem aí embaixo nos comentários o que vocês acham, como é que vocês acham que ficou mas ficou legal ou não ficou legal e outra coisa, se você ainda não entrou no novo Discord do Card Monsters, cara, link tá aqui embaixo na descrição entra lá, tá tendo eventos exclusivos do Discord, né, que vão provavelmente dar prêmios aí pra quem tá jogando o jogo, né, então é muito legal, recomendo você entrar dentro do Discord do Card Monsters no novo Discord do Card Monsters, beleza? Link na descrição pra você que não entrou ainda, né e aqui a gente tá tranquilamente, infelizmente não conseguimos fazer a cura, fazer alguma coisa de cura em cima do Fire Warrior mas aí vai ser de boa agora que a gente vai conseguir matar os adversários bem, bem de boa perfeito aí a gente pode agora descer ela aqui, perfeito, veio o Healer, como eu queria ok, ainda dá pra dar mais um Healerzinho aqui então o Fire Warrior vai vir batendo um milhão quem não vai bater muito vai ser a guarda real mas aí ela também não precisa, né, porque independente de quem ele bater de causa, ela mata, né então tudo certo, ó show, ele aumentou mais ainda os status dele, ele tá com 10, 10, 18, cara, tá muito forte é muito legal jogar deck de growth e com o deck de growth você vai passar essas fases do Rei Dragão e a Multidão Sem Fim muito, muito tranquilamente e também já deixei, já coloquei o Frankenstein no deck já pensando também na Multidão Sem Fim mais pra frente, tá mas se você não consegue fazer ele, você fez duas guardas real não tem problema, cara, não se desespere e tem que fazer mais uma carta épica, beleza? pode ficar com as duas cartas, com as duas loyal guard eu fiz ele porque eu tava com recurso sobrando, não queria jogar com duas guardas real até porque ele vai dar uma mecânica, vai dar uma opção de golpes diferentes do que o guarda real e o Fire Warrior, né os dois, ambos aí, batem de magia o Fire Warrior, porém, tem dano de caos, né quando a gente coloca o equipe aí dele do School Staff, né mas o Frankenstein, ele entra batendo de espada e eu percebi que eu precisava, de algumas formas, pra me livrar principalmente de refletir magia, né então se você tá fazendo pra esse mesmo programa talvez o Frankenstein seja, sim, uma boa ideia ok? pequeno corte aí pra eu ajeitar a minha câmera aqui é só passar o turno, né, velho, tranquilo primeira parte aqui, as duas primeiras fases são normalmente muito, muito tranquilas, velho muito tranquilo mesmo antigamente, cara, quando esse evento foi lançado ele era difícil, porque a gente não tinha cartas elites não tinha habilidade de growth a nosso favor como temos agora, né o jogo, ele era bem nos primórdios aí de tudo, né inclusive tem o vídeo das quatro dificuldades aí no canal inclusive uma delas é meme, né aqui do canal então, recomendo você buscar e não vai ter uma capa tão bonitinha mas se você botar dragão de dragão preguiça, dragão vermelho, dragão azul e aí você provavelmente já vai estar encontrando aí na época quando eu passei essas fases aí com decks que hoje em dia talvez eu não usaria de forma alguma, né beleza aqui a gente começa com uma versatilidade que esse deck nos propõe e jogar com opções diferentes que descemos o healer e o Frankenstein e aí o legal do Frankenstein é justamente o seguinte, ó beleza, levou dano a gente pode dar aqui essa cura pra ele eu não tenho equipamento verde pra ele, né então não dá pra subir muito, muito rápido o ataque dele aqui eu vou até segurar um pouquinho talvez o Frankenstein até consiga livrar a gente de bastante cartas adversárias não, só deu quatro, ó por isso que eu gosto do Frankenstein acho ele uma das três melhores cartas de growth pra você ter no seu deck, né obviamente que o Firewire é o melhor aí pro deck de growth só que ele depende do Skull Staff, né deu combo da cinco Frankenstein sozinho custa quatro, né então, por isso que eu acho ele muito bom aqui a gente vai ser curado né, ambos vão ser curados aí provavelmente ele vai ter prioridade de cura eu vou até descartar essa equipamento aqui porque vai que vem uma... ah, não veio o que eu queria tá, mas eu vou fazer o seguinte vem você pra cá né, porque ela joga qualquer posição é mais eficiente no 1 do que no 2 eu vou até botar aqui porque como ele vai bater de espinhos a gente não leva o dano na vida, né perfeito aí ele se curou e aí perfeito, ó vai dar um daninho ali boa bateu, vai sobrar 7 boa 4 e 4 de cada lado por isso que o Frankenstein eu acho ele muito, muito bom talvez com o Garuda fosse até melhor que o Garuda ia dando mais um dano de ataque pra ele cada rodada, né o Garuda ali no 2 pra fazer ele chegar num valor de ataque aí consideravelmente alto e o problema do Frankenstein, né que como ele bate de espada ele não tem entre fly ou fly, né então a chance agora dele bater em cima do grifo e ele errar o golpe acertou, ainda bem era grande, né ele tinha essa pequena chance aí o grifo até rebater mas tudo certo tinha essa pequena chance aí do Frankenstein bater e não acertar no grifo pelo que ele tem voando beleza e aqui tá tudo mais do que tranquilamente boa o Frankenstein vai chegar aí a 20 de ataque mais de 20 de ataque 22 de ataque mas que bom e foi a Guarda Real que fechou a partida top vencemos a segunda partida e bem tranquilo velho a gente tá em 6 minutos de vídeo aqui agora então tamo bem tranquilo o que vem aqui agora de prêmio 2 pacotes legal vamos lá terceira fase contra o dragão preguiçoso vamos ver depois a última provavelmente a última que o pessoal tá travando vamos ver eu não lembro como é que é a última beleza vamos já sacrificar você ok veio o Frankenstein eu vou com o Frankenstein velho beleza passamos o turno não veio nenhum healer na mão velho não tem nada de healing mas tudo certo ok 2 agora a gente vai dar só uma ajuda pro Frankenstein porque ele tem que bater 4 né e aqui ele já vai bater 2 perfeito vamos já sacrificar aqui pra ver se vem um healer não veio então vamos dar esse shield pra ele opa poçãozinha pro Frankenstein e fechou boa o Frankenstein agora sozinho já matava o disfarado né mas tudo certo só garante só garante aqui aí vamos dar mais um buff aí pra ele perfeito já vai ser suficiente ó porque ele o Frankenstein já mataria da mesma forma né porque ele ganha o buff de ataque ok dois crocodilos vou até descer um desses aqui ó pra ver se a gente faz os nossos monstros rodar vou até sacrificar ele aqui ó desceu o healing daí a gente aumenta o dano aí do Frankenstein e aí perfeito ó o Frankenstein vai matar os dois né 13 boa nem precisava de tanto dano assim ele vai bater até 2 sobra 11 perfeito e aqui é a mesma coisa né é o Frankenstein vai ganhar 1 de cura aí vai pra 16 de ataque depois ele vai dar mais 2 aqui ah não já deu então aqui ó bateu 17 sobra 10 10 com o zotear em cima do disfarado boa ok agora eles vêm com o trapasso danos em personagens aleatórios ok ó já estamos com 21 de ataque em cima do do Frankenstein e já vai ser suficiente pra ele matar né se precisar bater 6 sobrou aí uma pancada boa vamos pra terceira parte quer dizer a quarta parte agora né última parte ganhamos 2 pacotinhos e vamos lá né temos que fazer 12 kills que é o máximo né pra gente pegar o prêmio máximo vamos lá o pessoal aí falou que tinha alguém que comentou aí que tava com dificuldade pra passar essa fase vamos ver é como é que vai ser durante o rodar se o monstro estiver na fila da frente e houver em um monstro na fila de trás o equipamento aleatório será equipado ok beleza vamos botar você aqui que tem mais vida tem mais growth pá já ganhei o Frankenstein boa tá não teve cristal passamos o turno 10 de vida eu acho que vai ser difícil dele matar vamos ver 5 tem chance hein teria né agora não tem mais beleza podemos descer você pra cá eu vou até sacrificar um Fire Warrior pra ver se vem Healer não eu não vi o sacrifício tá joga o Frankenstein veio 2 sacrifícios na mão beleza bate ali ok maravilha ele sempre ele sempre quer ficar no o Dragão Preguiço sempre vai tender a querer ficar no no slot 1 né então beleza o cara matou o nosso Fire Warrior velho a gente descartou o outro que droga velho aí ó preciso vou precisar dela e o ruim é que o Frankenstein não tem perfurante né velho senão já podia chegar descendo uma pancada forte em cima boa mas deu pra dar uma boa recuperada de vida nele ok droga ele vai ficar o tempo todo se dando equipamento aleatório isso não é bom tá talvez se você ficar daquele Fire Warrior lá não foi uma boa ideia a gente vai ficar ligeiramente travado aqui ele sempre vai se dar um equipamento aleatório aí beleza deu um equipamento que não dá shield perfeito nossa perfeito demais agora eu acho que é a solução eles vão se curar beleza ele vai bater 20 legal vai bater 22 24 na verdade beleza se livramos talvez o maior problema que a gente tivesse que era o dragãozinho agora vai ficar de boa agora vai ficar mais fácil pra gente lidar contra perfeito boa eu vou poupar cristal até a hora que a gente ganhar até que ele mate algum healer nosso e aí depois eu desço a guarda real como eu falei o ruim é que ele não tem perfurante talvez se eu colocar algum equipamento verde que dê perfurante pra ele vai ajudar bastante principalmente com essa quantidade absurda de dano vou até sacrificar aqui que a gente não tem mais utilidade pra isso vamos já dar mais um pouquinho mais de dano tomara que ele acerte esse dano se ele acertar esse dano aí vai ser perfeito vai acerta 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 ai cara aquilo que eu falei fly ou anti fly com perfurante acho que é o item que a gente precisa buscar aí pro pro frankenstein vamos lá de novo se acertar se acertar é limpa a mesa boa ah um cara tinha shield é verdade tá vendo perfurante faz falta boa agora o frankenstein aqui vai validar tranquilamente com tudo vai ser muito de boa beleza os healers tem cura em grupo então pelo menos mais 4 de ataque o frankenstein vai ter pelo menos até 46 ele chega boa batemos ali 41 boa 19 e 21 o cara rebateu aí com 2 danada ok ninguém tem shield tá tranquilão beleza matou um dos nossos healers né aquilo que eu falei que eu ia fazer até ele matar um dos nossos healers então a gente desce ela e descemos aí com a flautinha né vamos dar mais um buff aqui de ataque pra ele perfeito e passamos o turno o frankenstein já vai limpar a mesa só espero que esse healer se cure beleza boa 6 kills 7 8 boa o frankenstein saiu com 50 de dano já top demais ok ah droga o cara ali tem shield vai segurar um não vou conseguir fazer 2 kills agora não vou ficar com 9 apesar de que ela vai matar ela ganhou cura vai poder dar cura também então fechou ela vai aumentar o próprio ataque dela não é uma cura tão alta tipo 3 de growth mas fica igual do do frankenstein então fica tudo certo beleza perfeito aí ó esse é o problema o refletir magia é um grande problema ok falta um monstro só isso pode descer um monte de coisa o frankenstein não vou matar mesmo já tá com 60 de dano o frankenstein top demais passamos o turno vai fechar em 62 e a guarda real deu a vitória pra gente 12 kills perfeito frankenstein fez toda a ajuda que era necessária pra gente vencer e conseguir aí a rolling balista a carta exclusiva do amarelo desse evento também conseguimos mais alguns prêmios mais alguns prêmios e mais alguns prêmios beleza perfeito fechamos o dragão preguiçoso então galera amanhã sai o vídeo do dragão azul depois o deck roxo e por último o deck verde então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito deixa o like nesse vídeo aí pra você não perder nenhum vídeo de tutorial de como passar os dragões com essa nova realidade do card monstros agora com o deck de growth lembrando que eu já venci todos os 5 dragões na minha conta principal já liberei a multidão sem fim fechei esse evento já se você quiser ver como é que eu fiz naquela época muitos anos atrás uns 2 anos atrás procura aí no canal dragão vermelho dragão preguiçoso dragão magic dragon dragão azul por aí vai você vai ver como é que eu venci naquela época beleza tamo junto galera falows e fui e aí e aí